Olá, tudo bem? Eu sou a Nil, aqui do canal Nil Arts na Cozinha. Hoje eu trago para compartilhar com vocês a receita de um chá, que além de delicioso, um chá diurético, que vai fazer bem para a sua saúde, vai te fazer eliminar cálculos renais e cheese aí para quem tem problema de pedra nos rins e também vai te fazer emagrecer. Aquele dia que você exagera no sal, na gordura, faça esse chá e toma de consciência limpa, que vai te fazer muito bem e é super saboroso. O aroma do abacaxi é muito bom. O quebra pedra é um chá que os indígenas usam, o pessoal que mora no interior, ele escolhe ele fresquinho ou você encontra no saquinho, na farmácia, no supermercado, casa que vende ervas desidratadas e você compra, coloca para ferver 5 minutinhos depois. Olha o chá, aromático, super gostoso, quentinho ou gelado, você que decide, mas faça, toma que vai te fazer muito bem. Anota aí os ingredientes, o tempo certinho, faça e deixa aquele joinha, deixa um comentário se você já conhece esse chá, se você já tomou, se já fez bem para alguém que você conhece, indica para quem você sabe que tem problema renal. porque eu estou fazendo uso, está sendo bom para mim e eu estou compartilhando com vocês. Faça e deixe um comentário, se inscreva se você é novo, seja bem-vindo se você ainda não é inscrito, se você já soma comigo aqui na família New Arts na cozinha, muito obrigada, é um prazer receber você aqui mais uma vez. Vamos embora de chá? Eu tenho aqui um litro e meio de água, eu tenho aqui um pacote de quebra-pedra, 50 gramas esse pacote, vem bastante chá aqui dentro, esse chá é um chá seco, desidratado, está aqui e tenho aqui casca de um abacaxi, isso aqui você descasca, coloca aí numa tapoezinha, deixa na geladeira, está vendo? Faz suco do abacaxi e guarda apenas a casca, isso aqui também dá um chá e dá também um suco, se você bater e adoçar, dá um suco delicioso. Mas nós vamos estar fazendo um chá que é para tirar pedras nos rins, olha, vou começar colocando aqui, eu peguei três tiras de casca, está vendo? Você corta assim que fica mais fácil, né, em pedaços menores, né, e vou estar colocando para ferver. Aqui tem um litro e meio de água, vai reduzir para mais ou menos um litro, né, e aí eu vou estar colocando assim, ó, um cunhado, né, não tem quantidade exata do quebra-pedra não, está vendo, ó, aí você vai deixar ferver bastante, vai reduzir para mais ou menos de 800 a um litro, deixa ferver aí uns 5 a 10 minutos, até você ver que soltou as propriedades, né, tanto do abacaxi quanto do chá, né, do quebra-pedra, chá muito bom que há anos vem sendo usado para dissolver, né, e eliminar a leitia de renal, as pedras nos rins. Eu vou colocar lá e depois eu vou coar esse chá, colocar numa garrafinha, você pode levar para o serviço, quando você estiver na rua aí, você pode estar tomando, vai eliminar todas as pedras dos rins. Mas é importante você consultar um médico, né, tomar bastante líquido, mas que ajuda muito, isso com certeza ajuda. Olha como já reduziu, pela beirada da panela, você vê que tem agora mais ou menos um litro de chá. Já soltou as propriedades do quebra-pedra e da casca do abacaxi. Agora eu vou desligar, vou deixar esfriar, vou passar numa peneira, tirar o bagaço, jogar fora, e colocar na geladeira e tomar gelado. Aqui eu já desliguei o chá, já deixei esfriar, olhem como ficou bem escurinha a água. Agora eu vou estar coando, vou passar aqui por uma peneira, né, olha, o cheirinho do abacaxi, o quebra-pedra não tem cheiro nem gosto nenhum, mas o abacaxi dá um cheirinho que faz toda a diferença. Olha, olha a cor. Tá vendo? Bem cheiroso, você coloca na geladeira. Bem cheiroso. Você coloca aí na geladeira, deixa esfriar, e vai tomando aí um copo de manhã, outro à noite, e você vai eliminar, né, destruir aquelas, todas as pedras, né, que tá nos rins. Um super chá maravilhoso. Chá diurético. 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 Chá diurético.